Música Pronto, bora ver quem vai ganhar né, um dos inscritos Começou meu? Começou meu? Começou a gravar? Oi gente, aqui é Rita Braz Um beijo no coração de vocês todos Olha, hoje eu tô vindo com a novidade super rápido Eu saí pra resolver umas coisas, muito corrida né, dona de casa Parece que o sábado é o dia que eu trabalho mais Mas eu vou ensinar vocês a fazer arroz em 1 minuto e 10 segundos Incrível né? Mas é verdade Panela de pressão, então vamos lá aos ingredientes Meia cebola cortada, picada, 2 dentes de alho Meia cenoura ralada, tá bom? Um pouquinho de óleo, vamos logo no óleo Tá bom? Um pouquinho de óleo Né? E vamos lá, eu prefiro o alho assim gente Eu gosto de alho assim, tá bom? Vamos aqui amassar 2 dentes de alho Super rápido Viu minhas amadas, meus amigos Aí vocês estão me acompanhando Espero que estejam gostando Vou ligar o fogo Já pra ir Pronto, aí eu vou colocar já a cenoura A cebola Meia cebola Eu tô usando cebola roxa Meia cebola Picada da roxa Mas pode ser da branca A cenoura ralada também meia Mas isso aqui Realmente é se você quiser Tá bom? Aí fica o seu gosto E uma pitadinha de sal Tá bom? Mas aí vai a seu gosto Pronto Eu coloquei ao meu gosto Vamos dourar agora Olha, gente Ó A gente vai dar uma douradinha Enquanto tá aqui Dourando Aí a gente vai colocar Pra cá, meu Mostra aqui A camisa Daqui você tá assim 5 copos 5 não 4 copos de arroz Arroz vai aí a seu gosto Tá bom? Deixa eu colocar aqui 4 copos de arroz A seu gosto A campanha já tocou Incrível, gente 3, 4 copos de arroz Aí a gente vem aqui Dá uma lavadinha Caso você queira lavar Tem gente que não lava A Rita Braz lava assim Enquanto eu tô lavando Mel Mostra aqui, Mel A paisagem aí São em Olinda Ouro Preto São exatamente 12 horas e 20 minutos Doze horas e 20 minutos Ok? Aqui, né? Volta aqui agora O cheirinho já tá muito bom Aqui, tá adorando O Alho, a cebola e a cenoura Com óleo, né? Bom, aí você vem aqui Coloca aqui, coloca aqui na panela Coloca aqui na panela Aí aqui mesmo Dá uma mexidinha Lembre-se Cenoura Ralada e a cebola E a cebola E a cebola É a seu gosto Tá bom? Aí você vem aqui Se a gente colocou 4 copos de arroz Então a gente vai aumentar Os copos na água Então eu vou usar Mesmo a panela Porque ainda tem aqui Então são 5 copos De água Então é assim Se você colocar 2 copos de água De arroz Você vai precisar De 3 de água Se você colocar Um exemplo 5 copos de arroz Você vai colocar Você vai colocar Um sempre a mais Aí vamos agora Pro quinto copo de água Quinto copo de água Tá bom? Pronto 5 copos de água Pra 4 copos de arroz Não sei como foi Que aqui apagou Pronto Olha Coloco Aí você vem aqui Dá uma mexidinha Mostra aqui meu Dá uma mexidinha Rita Braz Gosta muito De usar orégano Então eu vou colocar Uma pitadinha Ó Duas pitadinhas De orégano A gente gosta aqui Muito de orégano Porque disseram A gente que é muito bom O orégano Diz que ele é Cicatrizante Aí eu uso em tudo Viu? Quando eu frito ovos Feijão Carne Tudo eu uso É orégano Pronto Ó Aí agora a gente vai Fechar a panela Tá bom gente? Super prático Viu? Preste atenção Vou fechar a panela Quando começar Quando começar A pegar aqui O barulhinho Da panela de pressão Aí você vai marcar Você vai marcar Um minuto E dez segundos Quando começar Tá bom? Volto já já Com vocês Assim que começar E a gente vai fazer junto Contar um minuto E dez segundos Tchau Pronto Pegou pressão Olha Pegou pressão Pronto A gente vai marcar Um minuto E dez segundos Iremos marcar Ok? Um minuto E dez segundos Volto já Tá bom? Pra dizer a vocês Como é que a gente vai fazer depois Tá? Eu já tô marcando aqui Tchau Regressiva Né? Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Um minuto E dez segundos Desligando o arroz Tá vendo? Aí agora O segredo é Você não vai tirar A pressão Tá bom? Opa Você não vai tirar A pressão Você vai deixar Ela sair Sozinha Não mexa nela Deixe ela E vai fazer outra coisa Vai laçar uma carne Pra temperar o feijão Que você quiser Ela vai sair sozinha Então quando ela Não tiver mais pressão Eu volto com você Um beijo no coração Tchau Voltei Olha Saiu Ó Não tem mais Tá vendo? Enquanto isso Eu já vou fazer outra coisa Então vamos abrir Tchan tchan Nossa Mostra aqui Mel Olha aí Gente O arroz Ele Automaticamente Feito em um minuto Quando ele já Pega pressão Você ganha tempo Tá vendo? Aí eu vou colocar aqui Na Minha travessa Pra vocês verem Bom Nossa E vou provar Olha gente Olha Não queimou Veja gente Tá vendo que deu certo E eu com medo Ó Você ganha tempo Enquanto você faz esse arroz Pegou a pressão É um minuto mesmo Gente Um minuto mesmo E dez segundos Tá bom? Deixa eu pegar um pratinho Pra provar com vocês Tá certo? E terminar já o vídeo aqui Se você quiser Você pode colocar um coentuzinho Uma saladinha E vai com o acompanhamento de vocês Tá bom? E quando tá esfriando um pouquinho Tá esfriando aqui Pra eu provar Eu quero mandar um alô Pra um inscrito Que ele está aqui hoje Na minha casa Veio brincar com meus filhos Mas eu não vou mostrar ele Porque ele não autorizou Mel Mostrar ele Mas o nome dele Ele disse que eu poderia falar Álvaro Então Eu quero mandar um beijo Tá? Ele veio nos visitar Vai Vai Provar também De um arroz Conosco Tá certo? Tá certo? Quero mandar um alô Pra todos os inscritos São muitos Tá bom? A lista é grande Mas eu vou tentar mandar Alguns aqui Quero mandar um alô Pra Ana Tória Alice Yasmin Amanda Cadu Um beijo Um beijo Um beijo pro grupo Agape O grupo de adolescentes Lá da nossa igreja Um beijo também Pra o grupo Chequinar Que tá fazendo festividade Começou ontem a abertura Hoje é o segundo dia Estaremos lá Se Deus quiser Tá certo? Quero mandar um alô Quero mandar também Mais um alô Pra Um beijo Beijo mesmo Eliane Ferreira Edja Edna Vamos lá Hum Gente Uma delícia Hum Enfim Eu vou terminar Uma delícia Façam Vocês vão gostar Vocês vão então Ó Bem sequinho Tá bom? Um beijo No coração Bom final de semana Espero que vocês Tenham gostado Sim Quero mandar um alô Pra Jaqueline Ela mandou lá no Face As fotos Da pizza de frigideira Mudou Só o recheio Colocou Calabresa Mas ficou Uma delícia É só vocês acompanharem lá O meu Facebook É Rita Dias Braz Marcelo Braz Tem meu e-mail Também Braz Família 09 Arroba Hotmail .com Mandem mensagem Se vocês quiserem Tá bom? Vou desligar Jaqueline Parabéns Pra pizza Eu vi lá A pizza Você mandou no Facebook Realmente ficou linda Então faça Tem pão Podem fazer o pão Tá bom? O arroz Depois eu venho Com feijão Super fácil Muita coisa Estão me cobrando Tá bom? Mas um beijo E tchau Pra vocês Vou terminar Com um coração Pra vocês Tchau 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 Tchau